Eu sou o pastor Silvio Siqueira, do Ministério Explosão de Milagres. E tenho uma palavra, uma reflexão, para você que está me vendo neste momento. Em o livro de Daniel 12, 13, parte A do texto, diz assim, Tu, porém, vai até ao fim. Olha só. Tu, porém, vai até ao fim. Começar, não tem desafio. Começar tudo é fácil. Começar um relacionamento, não tem desafio, é fácil. Começar uma faculdade, começar um namoro, começar um trabalho. Tudo que se começa, é fácil. O desafio, a dificuldade, é nós chegarmos até o fim. E a palavra do Senhor diz que só haverá coroação para aqueles que forem até o fim. A dificuldade maior é nós chegarmos até o fim. No final da nossa faculdade, com um relacionamento longo, com amor. A dificuldade é o obstáculo maior, é nós podemos chegar até o fim. Porque não podemos concluir uma pessoa pelo começo. Porque o começo é fácil. Nós vemos os frutos, é pelo fim. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu fui até o fim. Você que está me ouvindo neste momento, eu tenho uma palavra para você. O teu fim será um fim de vitória. Mas se você passar os desafios, os obstáculos, quem sabe está tão difícil passar por esse desafio. Está tão difícil passar por esse obstáculo. Quem sabe no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento conjugal, Na tua vida profissional, na tua vida sentimental, material. Você está passando por algumas dificuldades. Mas fique tranquilo. Olhe para o alto que é o Senhor. Continue caminhando, lutando, perseverando, crendo na promessa, crendo na tua vitória, crendo na tua bênção. O Senhor tem um propósito na tua vida. E este propósito é de vitória. Mas não desiste no meio da caminhada. Não desiste no meio do... Quem sabe você no meio do caminho encontrou pedras, pedregais, espinhos, e está pensando em parar. Não pare. Porque só virá coração para aqueles que forem até o fim. A vitória virá. Pode ter certeza. Você vai chegar no porto seguro. E Deus está de braços abertos para te dar a vitória. Que Deus abençoe. Obrigado.